Música Tribunal se fa retorno onde atende caso urgente durante tempo feriado. Música Juiz, a primeira administradora tribunal instância dele, Edith Palmira Reis Atete, loro nida fula na gosto, hanessan inicio loro feriado ba juiz sera, mai bê se fa retorno ba juiz sera, ato continuo atende caso urgente sera ea tribunal. O rin, no dar, loron ikus leu, tribunal, hanessan, 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 somario, primeiro interrogatorio, né, la, no moj basira preso, mesmo que la o somario, primeiro interrogatorio, mai bê, ba, processo sira, argüido preso, né, continua, halau na fatin. No nemoj, ba, ira civil, ha, processos, hanessan, providencias cautelares, né, continua. Cetama mai, ba, juiz turno, ah, então, juiz turno sira, sim, halau na fatin. Portanto, ia ferias judiciais, né, juiz, oficiais, funcionários, ia ser ni turno. E doni, ame feriado dia 1 de agosto, bato dia 15 de setembro, ame ni direito de ferias, 25 dias. Portanto, fora 25 dias, nem be, conselho aprova, tiona, ame continuo a maitama. No moj, iramos, ame ni turno, cada juiz, oficiais, funcionários, sira, sira turno na fatin. Do ir horário, loron férias, ba, judiciário, sira, sem halau, durante loronrua nulo, recém lima. Ahuhu, si, loronida, fulan agosto, to loronrua nulo, recém lima, fulan setembro, tinanei, azine lola, Mário Ferreira, gemen. Mário Ferreira, gemen.